Décimo terceiro preço, o preço da alegria em todo o tempo. Em Gênesis capítulo 40, versículo 7, acontece um fato que me chama muita atenção. José encontra dois homens que estavam na prisão, estavam no cárcere, e ele pergunta, por que vocês estão com um semblante triste? Antes de continuar, eu te pergunto, como estaria alguém em uma prisão? Logicamente triste, essa é a nossa lógica, mas José não estava triste, tanto é que ele pergunta àqueles homens, por que vocês estão tristes? Isso expressa que José não estava triste naquela prisão, naquele cárcere. Isso nos fala que Deus quer que a gente busque nele uma alegria. No meio do nosso trabalho, no meio do caos, no meio do problema, no meio da crise, no meio do cárcere, Deus quer que a gente encontre uma alegria nele. No meio desse trabalho, no meio dessa dedicação, no meio evangélico, no meio secular, Deus quer que a gente caminhe em alegria. Logicamente, sabemos das pressões, das dificuldades, das lágrimas. Sabemos também que nós vamos, em dores de parto, gerar filhos espirituais, um clamor. Mas no fundo, Deus procura em nós, gerar essa alegria de saber que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Isso é fazer a obra com alegria. É encontrar esse caminho. É encontrar esse lugar de renovo. É encontrar esse lugar de alegria. De buscar em Deus a alegria. É encontrar em Deus esse lugar de abundância. É encontrar em Deus esse lugar de renovo.